Numa distribuição Politeo, abominável criatura. A CIDADE NO BRASIL Versão brasileira, dubla vídeo. Tudo bem, tudo bem, é só um relâmpago. Tudo bem, volte para o seu quarto. Tudo bem. Tudo bem, volte para o seu quarto. 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 Criatura do inferno que sois, eu vos rogo, silenciai. Ouvi minhas palavras. Ouvi minhas palavras, como eu um dia, vós, podereis andar na luz do dia e sentar à mesa dos homens. Podeis sair. Podeis sair. 他說, pega da fácil. Olha aqui. Que os santos nos guardem. Vamos depressa. Sim, senhor. Não é um ser humano quem fez isso. Quanto mais cedo for enterrado, mais cedo descansará em paz. Veja como está. Sele esta casa. A luz do dia não deve mais entrar aqui. Como desejar, senhor Kraft. Que o horror que se esconde aqui fique confinado atrás destes muros por toda a eternidade. Abençoadas as nossas almas mortais. Não acho certo enterrar o bruxo velho em solo sagrado. Vamos, não faz diferença. Morto é morto. Este aqui eu não estou tão certo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta foi a história contada pelo escritor e pastor Cotton Madder em seu livro sobre lendas da Nova Inglaterra. Minha história começa cinquenta anos depois, quando um rapaz invade a casa e vai ao sótão. O que ele viu no vidro da janela, uma imagem ali retida, da criatura inominável que passara anos olhando para fora, deixou-o de cabelos brancos. Ele saiu correndo e gritando e foi achado alguns dias depois, vagando a esmo num bosque próximo por um lenhador desconhecido. O rapaz nunca recuperou a sanidade, quando o inquirido teve um ataque histérico, sem nem tentar descrever a coisa indizível que ele vira presa no vidro da janela do sótão. Carter, essas conversas frequentes sobre coisas inonimáveis e indizíveis são pura criancice. Mas, Joel, há coisas neste universo que são tão idiondas, mas a mente humana é incapaz de racionalizar. Não, tudo pode ser concebido ou descrito, seja pela escrita científica, seja pela equação matemática. Sempre é um método científico. Resposta complacente, Joel, mas é de se esperar de um bitolado em ciências como você. É por bom senso, Carter. Bem, é só uma história, certo? Não ouviu falar de Randolph Carter? O aluno mais concorrido da Universidade Miskatonic? Pelo menos três revistas brindaram o mundo com suas tolas histórias de terror. É mesmo? Eu tive alguns poemas publicados. Você sabe que é mais do que isso. Certo, certo, Carter. Imagens fixadas no vidro eu até posso aceitar só porque é possível, segundo as leis e os princípios da radiação. Mas inonimável? Eu desisto. Fico pensando sobre qual indizível manjar aquelas raízes devem estar sugando daquela tumba. Carter, não houve o enterro aqui há mais de cem anos. Então o que acha que o rapaz viu na vidraça? Não pode ser descrito. Você é tão mentiroso, cara. A história é verdadeira, Joel. O que acha que somos, idiotas? Claro que não. Mas é baseada no diário escrito por um de meus ancestrais que viveu bem perto de onde estamos sentados agora. Foi o filho dele que enlouqueceu. Mas que isso, Carter? Isso parece história de comadre. Ah, é? De duas fontes distintas. Cotton Mader, um pastor e escritor moderadamente lúcido e o diário de meu ancestral. Afirmam que a história é verdadeira. Bem, obviamente um baseou sua história na do outro. Ou você inventou as duas? Você admite que é possível um pedaço de vidro reter a imagem de alguém que o tenha fitado por um longo período de tempo? Claro. Oh, durante séculos isso foi tido como história de comadre. Só superstição até a ciência provar ser um fato. Então se eu sentar em frente a uma janela... Mas isto não quer dizer que a sua mítica criatura tenha existido. Esqueça a criatura. E quanto a casa? Diego, se tudo é tão real, onde está a casa? No mesmo lugar. Certo. Leve a gente lá, Carter. Com vidro ou sem vidro, tudo não passa de mentiras. Na verdade, eu desafio a mostrar a casa. Bem, Joel, você a viu. Está logo ali. Cavalheiros, há uma terceira história. A história... Sai! Sai! Droga! É um morcego? Já sei. Vamos passar a noite lá. É claro. E por que não? Droga, vamos sair daqui. Não mesmo. Se o Carter aqui pensa que nos pode assustar com suas lorotas... Depende de nós provarmos que é mentira. Não, eu acredite. É tudo verdade. Bem, então prove. A indagação científica é o caminho definitivo, Carter. Rumo a grandes desastres. E quanto a mim, não vou arriscar mexer com forças tão perigosas. Corta essa, Carter. Quanto melodrama você tem para contar ainda? Forças tão perigosas? Ei, que tal você, Howard? Vem comigo? Ah, não sei não, Joel. Eu acho tudo isso perda de tempo. Ah, em outras palavras, nosso calor aqui tem medo? Ah, eu não, cara. É só uma história. Certo? Não, olhe para mim. Sou muito esperto para aceitar esse desafio idiota. Ah, vocês agem como duas garotinhas. Ei, espere aí, Joel. Seus covardes. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Bem, quanto a mim, vou voltar para a escola e para a minha cama quente. Você vem? Ei, você vem? Oh, Carter! 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 Nós deveríamos convencer a desistir dessa história. Eu sei que não vai acontecer nada, mas é... Howard, lendas são histórias contadas e recontadas, até que muito do sentido original se perde. Mas, geralmente, é um sentido original. Algo aconteceu lá para ter gerado essas histórias. Sim, mas deve ter havido uma explicação bem simples, corriqueira. Talvez, mas eu, por mim, não gosto de forçar a sorte. Joel vai voltar pela manhã e nos chamar de covardes e tolos, e não é o fim do mundo. Ah, oi, Carter. Olá, Wendy. Olá, Wendy. Carter, poderia me ajudar com a matéria do Ângel? Eu não faço a menor ideia do que ele está falando. Claro, me encontre na biblioteca amanhã. Onde mais você estaria? Até. Howard, Joel vai ficar bem. Eu só espero que ele fique apavorado, para valer. Wendy, olha, se eu fiz alguma coisa que te ofendeu... Não acho que poderia. Olha, Howard, não quero que fique atrás de mim como um cãozinho. Não, eu não. E pare de me ligar. Bem, eu só achei que talvez a gente pudesse sair. Howard, vê se me entende. A gente só dançou e nada mais. E nada mais vai acontecer. Portanto, pare de me seguir. Mas eu não estou seguindo. Sabe, você não devia andar sozinha à noite. Sei cuidar de mim mesmo. Eu não estou seguindo. O que é isso? 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 Carter? Howard? São vocês? Estão tentando me assustar? Bem, eu não me assusto fácil, viu? Estão tentando me assustar? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que há comigo? Do que é que eu vou ter medo? A CIDADE NO BRASIL Eu sei que está em cima, Carter Eu vou pegá-lo A CIDADE NO BRASIL Carter? 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 Toca? Attention! Universidade de Miskatunik. Carter, você viu o Joel? Espera um pouco. Por favor. O que tem o Joel? Ele não voltou. Fui ao dormitório e ele não voltou mesmo. Na certa está na quadra ou com a Vicky? Não, ela também não o viu. Carter, isso é sério. Ele não foi visto desde a noite passada, cara. Nós fomos os últimos a vê-lo. Não precisa ser melodramático. E se ele ficou preso lá ou se quebrou a perna e está precisando da nossa ajuda? Ele sabe muito bem tomar conta de si mesmo. Mas e se não puder? E se algo horrível aconteceu como você mesmo descreveu? Se aconteceu uma coisa dessas, é bem melhor que nós não saibamos. Mas não podemos deixá-lo lá. Olha, é pleno dia e a gente pode checar. Desculpe. Howard, você é muito ingênuo, mesmo sendo um calouro. Em tais assuntos, dia ou noite, não faz diferença. Não se preocupe com o Joel. Na certa, ele está escondido, esperando que a gente pense que está em apuros. Ou pior, está na casa esperando a gente voltar para rir da nossa cara. Mas e se ele não estiver? Obrigada pela dica, Carter. Foi um prazer. Oi, Howard. Oi. Ou melhor ainda, ele foi para casa passar o fim de semana para a gente se preocupar por um bom tempo. Pode ser. Mas eu não gosto de ficar sem saber. Como eu disse antes, não tenho intenção alguma de ir lá. Não gosto disso. Howard... Entenda dessa maneira. Você acredita no sobrenatural? Não. Bem, então está preocupado com o quê? Se ele possa estar ferido. Então dê uma passada lá e verifique você mesmo. E sozinho. Tem que ter bem, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vamos lá. É lá, ele é um cara bem louco. É. Por que você trata o Howard assim? Porque é um idiota. E é calouro. Nós também. Olha, eu acho ele uma gracinha. Olha, Tânia, se você quiser se dar bem na faculdade, não saia com calouros. Por quê? É assim que funciona. Funciona o quê? Olha, Piroa, você tem que usar o que possui para se sair bem. Se é que me entende. Acho que sim. O que quer dizer? Honestamente, somos do Comitê Oficial de Boas-Vindas da Universidade Miscatônica. Eu sou o John Babcock. Este é Bruce Bix. Sou o Andy Barthes. Muito prazer, Andy. Tânia, hello. Tânia. Adoro o seu sotaque. Deve ser do sul da França. De muitos lugares. Foi criada na Inglaterra, Suíça e Alemanha. O pai dela é embaixador na Inglaterra. Na verdade, ele é primeiro secretário. Bem, é impressionante. Sim, o pai do Bruce aqui é secretário da Marinha. Então, o que está achando da universidade? Ótimo. Mas a cidade é muito chata. Vai a Boston para os Jogos do Campeonato? Claro. Até já fretamos um ônibus. Podemos até ter algum quarto extra. Verdade. Tânia e eu adoraríamos ir. Mas não temos carona. Gostaríamos de levá-las. Mas, tecnicamente, só podemos levar as garotas da capa alfa. É, é isso mesmo. Bem, pensamos em entrar para ela. Mesmo? É uma ótima escolha. John, talvez possa nos dar algumas dicas sobre a capa. Você sabe dos quesitos para admissão. Elas são muito exigentes com seus membros, mas se você... Sim, mas se você for entrar para a fraternidade capa alfa, acho que será a mesma iniciação que usamos. Acho que não devemos falar sobre isso. Ora, vamos. Mas qual o problema se elas ficarem sabendo onde é? Elas são discretas. Qual o problema, cara? Nós não vamos espalhar pela faculdade. Venha... Bruce e eu vamos checar o local hoje à noite. Vê se é seguro. Há uma casa velha na frente do cemitério. Parece tentador. Parece sinistro. Olha, garota. Um membro da irmandade nunca age sem saber o que está fazendo. E como é a casa? Ah, a casa? Fantástica. Está abandonada há anos. Só precisamos estudar o interior com cuidado. Sim, vai ser divertido explorá-la. Bem, vamos lá, então. O quê? Ficaremos à frente das outras garotas. Espero que vocês, rapazes, não se assustem facilmente. Você nunca ouviu uma história de assombração até ouvir as minhas. O cara aí é um mestre. Tenho certeza. Quem era ele? Pelo menos tinha nome. Ah, estou excitado. Esse lugar me dá arrepios. Já entrou na casa? Não. E você? Não. Olha, quer pular fora bem agora que você vai transar? E elas virão? Claro. Olha, nada deixa uma mulher mais excitada do que um bom susto. Quer dizer, elas precisam disso para ficar excitadas. Bem assustadas, elas fazem qualquer coisa. Parece psicologia pervertida. Ei, se funcionar, use. O que acha da Wendy? Transaria com ela. Sim. A sua também não é... O que quer dizer com a minha? Bem, este lugar também não é muito convidativo para sexo, de qualquer maneira. Ei, não me venha com essa. Vamos, dividir para conquistar, certo? Dividir para conquistar. Oi, rapazes. Ah, chegaram. O Bruce estava começando a achar que vocês não vinham. Lugar sinistro. É, demais, hein? Pera que não seja o dia das bruxas ainda. Vamos entrar? Sim, claro, vamos entrar. Talvez... Fosse melhor a gente não entrar. Ora, vamos. É só uma casa velha. Viu? Viu? Só para dar um toque de assombração. Claro. Ah, isso aqui é nojento. Ei, olhem. Marcas de tênis. Alguém esteve aqui. Talvez more alguém aqui. Nada pode viver aqui. Ah, para com isso. Olha, Bruce. Sugiro que encontremos um bom lugar para iniciarmos. John? Sim? Que criancice. Achei a salvação. A porta está trancada. Deve estar emperrada. Droga. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tive uma ideia Por que não exploramos a casa? Podem ir vocês dois Eu e Tânia ficaremos bem aqui Ora, vai ser legal Afinal foi pra isso que viemos, não foi? Ótimo Então vamos Poxa, mas que sujeira É melhor a gente se mexer Ei, deve haver um porão por aqui Eu prefiro subir do que descer É, também não gosto de ratos, não Vamos Aqui dentro a casa parece ser bem maior Obrigado 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 Não Não Seria esquisito se houvesse um cadáver aqui? Não Não Tem alguma coisa lá fora Tem alguma coisa lá fora Vem cá Vem cá Algo lá fora Somos nós Já sei, não precisa falar Tenho medo do meu próprio reflexo É, é por aí Ei, olhem Há uma porção de antiguidade por aqui É incrível que nunca tenho roubado Quem sabe o que vamos achar É É É disso que eu tenho medo É agora, hein, cara Vamos nos separar e dar a volta Vamos assustá-los de verdade Não Vamos Corre Estão querendo nos assustar E deu certo Vamos, entra aqui Eu tenho uma lanterna aqui Agora é a nossa vez de assustá-los Não Não acho que Tânia gostou que eu a deixasse Esqueça, Bruce vai tomar conta Vamos Vamos Eu prefiro achar um cantinho só pra nós O sótão Lá eu não vou Vamos 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 Tchau, tchau. Aqui parece muito bom. Ela merece um susto. Esse é o espírito da coisa. Ei, falando em espírito. Eu tenho outra garrafa. Eles devem estar em algum lugar. Eu tenho outra garrafa. Eu tenho outra garrafa. Eu tenho outra garrafa. Você quer parar? Você está bêbado. Para! Oh, droga! O que acha que está fazendo, hein? Mas eu pensei que... Chama isso de pensar, é? Ah, olha... Você pode ser o tal, o capitão da equipe de remo? Não, não é isso. Talvez eu tenha um namorado. Me desculpe. Ela odiava que eu viajasse com a equipe. Nós viajávamos muito. Nós viajávamos muito. Aí terminamos. Você tem namorado? Bom, tem um cara de quem eu gosto muito. Mas... Wendy! Droga! Droga! Música... O que é isso? O que deu nela? Na festa daquele seu estúpido amigo. Espera, não pode deixar a gente aqui. Temos que sair daqui. Uma cabeça. Oh meu Deus, me ajude, era uma cabeça humana. Rápido, vamos sair logo daqui. Fiquem aqui. Meu Deus, meu Deus, John. O John está bem? Afasta-se. Mas o que houve? Alguma coisa vai nos matar a todos. Wendy, Wendy, o que aconteceu? Eu não sei, mas alguma coisa vai nos matar. Vamos embora, vamos, vamos. Wendy? Toda mulher desmaia. Cuide dela, Howard. Ei. Ei. Você está bem? Olá. 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 Carter, quer me dar uma mão aqui? Interessante. Muito interessante. Oi, eu sou Howard Damon de... Tudo bem, tudo bem. Está salva, você está salva. É, é isso mesmo. Não lhe faremos mal. Sou Randolph Carter. Sim, eu conheço você. E este é Howard Damon. Você é? Tanya Haller. Ah, claro. Nós temos que sair daqui. Por quê? Há uma coisa aqui. Uma fera matou o John Babcock. Uma fera? Eu juro. É verdade, sim. Joel planejou bem essa farsa. Há uma coisa lá em cima. Eu juro. Acreditamos, mas se se parece com o quê? Ah, eu não sei. Inominável, talvez. Pare com isso. Eu não vi nada. Eu só corri. Aquilo... Aquilo o quê? O que aconteceu exatamente? Houve um grito quando achamos o John tirado lá. Sua gargada foi destroçada, por isso nós corremos. Tudo bem, calma. Tem certeza que estava morto? Eu o vi lá. Olha, Tanya, veteranos costumam pregar peças nos calouros. Mas ele estava morto. E o Bruce... Amigo dele? É. Aham, as coisas estão claras. Então talvez John e Bruce estejam pregando peças... Não, não, isso é impossível. Tudo bem, tudo bem. Agora sente-se, relaxe e fique calma. Talvez Becoque tenha sido morto acidentalmente. Ou alguém que conhecemos está matando as pessoas por aí. Mas não o Joel. Bem, e se ele ficou louco ou pensa que ficou? Acha que poderia ser um plano para nos assustar? É, é possível. Wendy, ai meu Deus, ela ainda está lá. Wendy Barnes? Desgraçados. Ai, eu vou pegá-los. Não, são só suposições. Não descarto a possibilidade de que haja algo mais por trás disso tudo. Não podemos deixar a Wendy lá com aqueles calhordas? Sugiro ponderarmos isso um pouco mais antes de dar o fora. Você vem? Não. Não, mas fique de olho nela. E tenha cuidado. Entra aí. Lá embaixo. Ele estava aqui. Que idiota. Onde viu Wendy pela última vez? Em algum lugar por aqui. Como você foi aparecer? Um colega nosso. Veio parar aqui na noite passada. Vocês não estavam seguindo a gente? Não. Porque a Wendy acha que você a segue. Sei bem. Ela é paranoica. Acho que tem medo de homem, apesar da fachada. Talvez. Eu não sou assim. Com medo de homem? Não, paranoico. Não achei que fosse. Obrigado. De nada. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é corajoso É, mas não é sempre Acho que pode ser o Joel quem está assustando a todos Para se vingar de Carter e de mim Joel, sou eu, Howard Wendy Wendy Ainda não é sempre? Ainda não é sempre? Ainda não é sempre? O necronómino, Abdua Lazghe, o árabe louco. Eu espero não parecer tola, mas o que os rapazes veem não, Wendy? Acho que a maioria vê como diversão. São os peitos dela, não é? Talvez. Droga. O que há de errado com o resto de nós? Por que só as peitudas recebem toda a atenção? Howard? Não foi ele? Não foi ele? Oh, meu Deus. Quer dizer que... Tânia! Howard! Tânia! Por favor, abra! Não consigo. Certo. Howard! Fique calma. Me encontrem no corredor. Rápido! Tânia! Eu estou perto. Fale mais alto. Droga. Tudo bem. Se andarmos na mesma direção, vamos nos encontrar, certo? Tânia! Tânia! Fique onde você está. Eu vou buscar o Carter. Aí nós voltamos e tiramos você, certo? Tânia! Tânia! Carter! Joel morreu. Era de se esperar. Não compreende, Joel. Está morto. Deve haver outros. Eu sei. Veja, Howard, não era só uma lenda antiga. Sério, mas era o quê? Eu não sei ainda. Eu preciso de mais algum tempo. Carter, não temos tempo a perder. Tânia e o Andy estão em algum lugar lá em cima. Vem, tiras de lá. Carter! Vamos, Howard. É o Andy. Andy, já vou! Como tal abominação pôde ter nascido. Como minha esposa sofreu com aquilo devorando seu corpo para alcançar a luz. E depois fugiu da luz como um animal do fogo. Pesquisei nos antigos livros de magia, mas só achei um encanto capaz de prender o mal nestas paredes de madeira. Meu Deus! Mas virá o dia em que a palavra não será suficiente. E a madeira desta casa vai apodrecer. Por isso, plantei árvores ao redor da casa, na esperança de descobrir antigos segredos dos espíritos das árvores para me ajudar. Mas eu, Joshua e Wintrop, sou um velho. E árvores crescem muito devagar. Cinema, Edna Bundy. Depois de dez anos na prisão, um homem reencontra seu filho envolvido com tráfico de drogas. Agora, eu sou mesmo seu filho. E para salvá-lo de um sequestro, ele terá que reviver o seu passado sanguinário. Seu filho pela corte, me dê três quilos. Uma cilada de filho para pai, com Roger Hanin, Richard Berry e Jennifer Beals. Domingo no cinema. Neste domingo, desta noite, na Banda. Cara, este filme Toy Story da Disney é mó legal. Sabe o que seria super legal? Ping Pong com figurinhas do Toy Story. Super figurinhas com cenas do filme e um pôster. Que para ganhar, é que mandar três embalantes de Ping Pong. Já estou até vendo. Mande para a promoção Ping Pong Toy Story. Gostou da minha ideia? Quer um Ping Pong, cowboy? Ping Pong Toy Story. Numa padaria perto de você. A hora do ronco. Humor. Band Coruja. Mais música. Show da Band. Alegria. Contatos imediatos. Prêmios. Band Brasil. Energia. Me dê motivo. Irreverência. A mais, mais. Sucesso. Love Live. Amor. Agora, você confere toda a programação de sucessos do rádio via satélite pela Band FM. Band. Band FM. A honra do seu rádio. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Árvores... Espíritos das árvores. Genial. Espíritos das árvores. Mas agora... Será que funciona? Se você precisar, a vela está na biblioteca. Bem pensado. Nigel... Altoias... Eris. Nigel... Altoias... Freya. Hum... Eu gosto dessa. Nigel... Breias... Upo. Não sei. Não sei. Não sei. Então eu... Como será. É um lugar. Meu nome na elmida... Mas não é. É um lugar de confusão. É um lugar de fome... É um lugar bicymer�amento de Eva... Ele quer definir seu roloque. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL BASIL Carter! Tânia! 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 Tonya! Carter! Ei! Tânia! Tânia Tânia Eu sinto ter a deixado sozinha É o John Vamos Olha, eu sinto ter a perdido Eu devia ter voltado logo Desculpe Tudo bem, tudo bem Vamos, vamos sair daqui Tânia, vamos Pega algumas pateiras Madeiras, madeiras, madeiras das grandes Tânia, vamos lá Tânia, vamos lá Tânia, vamos lá Howard, aqui Eu acho que sai por aqui O que é isso? Não pergunte Talvez possamos fechá-lo com isto Jogze Dreisel Pai de todas as árvores Acorde os espíritos destas árvores que Joshua Winstrop plantou aqui Proteja-nos do mal que habita neste lugar Ai, droga Droga Paldição Acho que estamos a salvo agora É lá fora Não, não, é só uma imagem no vidro Você se lembra Você se lembra que Carter e Joel conversaram ontem Às vezes o vidro retém o reflexo de alguém que fica olhando para ele por muito, muito tempo Venha, vou lhe mostrar Vamos, não é nada 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 Alayda Alayda, minha filha Alayda Eu vi você, Alayda Eu renunciei sua alma, Alayda Tânia, venha por aqui, por aqui É hora de você vir pra casa, Alayda Já é hora Hora de você vir pra casa, Alayda Já é hora Já é hora Já é hora Vamos Saia da casa Mas e você? Tem que achar o Carter Ele pode estar morto Pode estar procurando por nós, agora vá 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 Howard Carter Carter Não consegui encontrá-lo Vamos Howard Estão todos mortos Eu sei, eu sei Até Carter Você está bem? Howard Estão todos Estão todos Estão todos Estão judgments Por favor Não, 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 não. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto